Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, recepcionando palestrantes, esse é o nosso tema de hoje. E gostaria de contar um caso que aconteceu comigo, em uma palestra que eu fui convidado para fazer muito longe daqui da minha cidade, em certa época, que eu não vou contar nem o local, não vou contar também aonde foi, qual centro espírita que foi, para não constranger ninguém. Mas esse convite que eu recebi algum tempo antes, coisa de cinco, seis meses antes, recebi e tive a oportunidade de me dirigir até aquele local, que lá também na cidade era um local assim, num bairro muito afastado. Pois bem, chegamos lá, né, e a dirigente veio, me recebeu ali, tudo bem, mas eu notei que entrei no centro, o centro era um pouco acanhado assim, e poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, e já estava em cima da hora, chegamos assim, em cima da hora lá, para fazer a palestra, porque era muito longe, a gente não esperava que fosse tão longe daquele jeito. Mas, é, ali, eu digo para vocês que tinha no máximo seis pessoas, ali, para nos, para, para nos ouvir, né, no máximo seis pessoas mesmo. Tanto que eu falei até para minha esposa que estava comigo, para ela não precisar colocar livros ali para as pessoas adquirirem, não, porque eu também não queria, é, constranger ninguém, para as pessoas pensarem que eu estava ali para vender livro, né. Então, eu falei, não precisa colocar nada, deixa a gente fazer a palestra, depois, qualquer coisa, a gente doa livro para casa, alguma coisa desse tipo. Mas, era uma casa, é, é uma casa simples, mas uma casa que cabia ali, pelo menos umas cem pessoas, digamos assim, mas tinha seis, era isso que tinha. Pois bem, vamos iniciar a palestra, a dirigente veio me apresentar, e quando ela começou a me apresentar, ela começou a dizer, mais ou menos assim, hoje nós estamos muito felizes, porque nós estamos recebendo aqui, olhou para mim e falou, nosso irmão, e o nosso irmão, eu já tive a oportunidade de assistir uma palestra desse nosso irmão, e vocês vão gostar muito desse nosso irmão. Quando ela falou nosso irmão, assim, umas três vezes, eu falei, pronto, esqueceu o meu nome, mas eu fiquei na minha, tranquilo, e ela continuou, nosso irmão, as palestras dele são muito boas, e além do mais, o nosso irmão toca violão, como vocês estão vendo aí, e durante a palestra, o nosso irmão toca violão, e fala que nós vamos gostar muito, no final vocês vão ver o canto, o quanto é muito bonita a palestra desse nosso irmão. Pois bem, eu não vou continuar falando não, disse ela, eu quero apresentar para vocês aqui, agora com vocês, então, nosso irmão. Pois bem, nosso irmão aqui, foi lá para frente, e comecei a fazer a palestra, para aquela meia dúzia de pessoas, mas, para mim, era como se eu estivesse fazendo para cem, para duzentas, tanto faz, isso não é o importante. O importante é o que nós estamos para fazer lá, nós estamos para divulgar a doutrina. Às vezes, fazemos uma palestra para cem pessoas e ninguém consegue ouvir, né, ou ninguém ouve, e às vezes fazemos uma palestra para seis e algumas ouvem aquilo que a gente está ali para falar, né. Mas, tudo bem, fiz a palestra, quando terminou a palestra, veio a dirigente novamente para me agradecer. Continuou ali me agradecendo, falando o nosso irmão, mas quando chegou no final, acho que ela lembrou do meu nome, e falou, então, nós queríamos agradecer a presença aqui do nosso irmão Geraldo. Aí, alguém que estava ali, chegou e falou, não, mas o nome dele não é Geraldo, coitada, a pessoa já tinha escutado tanto ela falar nosso irmão, que resolveu corrigi-la. Falou, não, o nome dele não é Geraldo, o nome dele é Jorge. Ela falou, ah, não tem problema, não, é tudo com G mesmo. Olha só. Piorou foi a situação ainda, achar que Jorge e Geraldo se escrevem com G. Ambos, né, se escrevem com G. Então, meus amigos, sem querer ser demagogo, mas vamos analisar friamente alguns acontecimentos que a gente vê por aí em relação a isso que eu estou falando. Por exemplo, o que que um palestrante espera depois que ele é convidado para fazer uma palestra em qualquer lugar que seja? O que que o palestrante espera? Porque primeiro a gente vê o ponto de vista do palestrante. Quando ele aceita fazer uma palestra, ele decide qual é o tema que ele vai apresentar, ele prepara esse tema para fazer a palestra, ele visualiza o público que ele vai falar, como que ele vai falar, como que ele vai dirigir essa palestra. Ele pensa tudo isso. Então, ele dedica tempo, ele tem boa vontade, ele tem que estudar para passar isso aí. Porque naquele momento que a gente está fazendo uma palestra, é o momento de nós apresentarmos um pouco de conhecimento que a gente tem. E quando se trata de uma palestra espírita, muito mais ainda. Por quê? Porque nós sabemos que a doutrina espírita necessita da sua divulgação. E a responsabilidade dessa divulgação é nossa. Então, cada vez que nós nos preparamos melhor para fazer uma palestra espírita, muito melhor para a sua divulgação. Em segundo lugar, o palestrante espera o quê? Ele espera chegar no local e ser bem recepcionado. Isso todo palestrante espera. Ou pelo menos que as pessoas que estejam ali saibam quem ele é, que ele seja reconhecido. E também que um público esteja esperando ali para ouvi-lo. Como nós já dizemos isso, sem se importar com o número de pessoas. Mas que pelo menos os frequentadores ali, daquele núcleo, estejam ali. Afinal de contas, já foi dito que ia ter aquela palestra há vários dias. Então, que pelo menos as pessoas daquele núcleo estejam ali, não é necessário que a cidade toda vá. Não é necessário que todos os assistidos compareçam. Mas pelo menos daquele dia de trabalho, daquele núcleo que nós estamos indo ali, isso o palestrante espera. A gente não pode ser, achar que não é. Mas é sim. Então, o interessante é que quando o público não comparece, isso é muito interessante. Porque quando o palestrante chega, que tem poucas pessoas, aí começam as desculpas dos dirigentes. Pode ver, começam as desculpas de sempre. Aquelas desculpas tipo assim, sabe? Hoje está acontecendo vários eventos na cidade, por isso é que não tem gente aqui para ver sua palestra, assistir sua palestra. É, a gente já sabe de cor e salteado essas desculpas. Nossa, nós não sabemos o que aconteceu, porque nós divulgamos tanto a sua palestra. Com essa desculpa, quando o dirigente está iniciando, ele fica até constrangido, ele fica até, assim, preocupado, achando que ele não tem prestígio nenhum, achando que ninguém gosta das palestras deles. Mas eu falo para os palestrantes, não se preocupe com isso, isso não é verdade. É que não foi feita uma divulgação eficiente. É por isso que não aparece, né? É claro, a gente sabe, quando aparece alguma estrela, quando o palestrante é estrela, aparece gente de tudo quanto é lugar, gente que nunca foi naquele centro. Mas eles estão ali para ver a estrela, para ver a pessoa, não para ouvir o que ele fala. Pode ter certeza disso. Eu já constatei também que em muitos locais não existe sequer um cartaz fazendo a chamada para a palestra. Então, às vezes, o palestrante é chamado três, quatro meses antes e você chega no dia, não tem um cartaz no centro espírita dizendo que aquele dia é o dia da palestra com aquele palestrante. E muitos dirigentes pensam que o palestrante não vê isso. O palestrante vê isso sim. Acontece também do dirigente não saber o que realmente os assistidos da sua instituição precisam. Será que eles estão interessados em palestra? Ou o dirigente só quer forçar a barra de alguma maneira? Tem que ver. Se os assistidos estão interessados em palestra, você pode cobrar depois. Fala assim, eu estou trazendo palestrantes aqui e vocês não estão prestigiando. Então, para. Continua com o trabalho normal. Não tem necessidade de palestra se eles não estão querendo. Não adianta querer forçar a barra. Outra desculpa que a gente vê. É. Não sei se você percebeu, mas hoje está muito frio na cidade. Está chovendo. Acho que foi isso que atrapalhou a vinda das pessoas aqui para assistir a sua palestra. E eu presenciei um dirigente passar pelo maior vexame quando deu essa desculpa de estar muito frio numa palestra do nosso amigo Agnaldo Paviani da cidade de Votuporanga, aqui em São Paulo. Né? É. Porque ele respondeu. Está frio sim, mas eu viajei mais de seiscentos quilômetros da cidade de Votuporanga até aqui para fazer a palestra para vocês e nem me importei se estava frio ou não. O dirigente podia ter ficado sem essa, né? Com certeza. Então, às vezes também o dirigente para atrair o público resolve convidar o palestrante para fazer palestra nos dias de trabalho normal. tudo bem, porque no dia de trabalho normal os assistidos já estarão lá normalmente, então vai ter público para o palestrante. Mas acontece muito de na hora que o palestrante está ali fazendo a palestra, começam os passes. Aí aparece um lá para chamada e passe tal a passe tal. Aí interrompe a palestra. Daqui a pouco passe tal, pode entrar todo mundo. Aí levanta aquele pessoal todo, interrompe a palestra. interrompe o raciocínio do palestrante. Né? Então, e falando isso em voz alta ainda. E o pior para gravar, o assistido toma o passe e vai embora. O palestrante termina a palestra sem ter ninguém no salão. Todo mundo já sumiu. Outras também que a gente percebe em alguns locais, no final da palestra, acabou a palestra, passa uns cinco minutos, você não vê mais uma alma viva no salão, mais uma alma viva no centro. E quando olha, o dirigente ainda está lá na porta esperando você juntar as coisas, correndo para você ir embora, porque ele quer fechar a porta. E até eu tenho um conselho muito legal para o dirigente. Entrega a chave para o palestrante, que aí ele fecha seu centro na hora que ele sair, para ele não sair correndo por cima de tudo. Né? Então, meus amigos, sem querer ser piegas, mas vale nós refletirmos. Vale trazer para o nosso lado. Trazer para o nosso lado da seguinte maneira, porque quando nós convidamos uma pessoa para nos visitar, para ir na nossa casa, né? É porque nós temos simpatia para ela, nós temos simpatia por ela, nós de alguma maneira temos afinidade com ela, nós achamos que o que ela vai trazer para o nosso lar é importante, por isso que eu quero ela na minha casa. O dirigente é dono da casa naquele momento. Agora, imagine alguém chegando na sua casa e você nem sequer lembra do nome dela e nem tão pouco dá atenção para ela, como se ela deixasse você ela lá no canto e você fosse ver televisão, se fosse fazer alguma coisa assim. Vocês imaginam uma coisa dessa? Claro que não, né? Nós temos que atender bem na nossa casa, porque provavelmente se nós não tratarmos bem as nossas visitas, eles por educação não farão nada, não dirão nada, mas provavelmente não voltarão mais a nos visitar. É isso que acontece. Agora tem outra opção também. Eu estou falando agora para os dirigentes. Façam como eu faço, como eu faço, como Jorge Reis faz. Porque eu garanto para vocês que tudo isso que acontece, que já aconteceu comigo, eu nunca fiquei com raiva de ninguém, nunca fiquei chateado ou magoado, nada disso. Pelo contrário, eu levo sempre no bom humor. E para falar a verdade, eu me divirto muito com o apavoramento dos dirigentes que eles ficam querendo dar desculpa de qualquer maneira, inventam, criam desculpa diferente para disfarçar as suas gafes e isso para mim é uma fonte inesgotável de causos para mim contar para vocês e para me escrever para vocês. Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.